Hoje nós estamos aqui para aprender sobre uma das plantas mais incríveis e poderosas como planta medicinal para tratar problema de saúde, eu tenho a certeza que a partir de hoje você vai deixar um pouco os remédios de lado e vai conhecer essa planta tão linda que eu tenho certeza e faço toda questão que pelo menos você faça o uso de uma xícara que for desse chá da folha da goiaba para você ter um sucesso muito lindo aumenta o seu sistema imunológico e combate vários problemas de saúde inclusive nessa época que nós estamos vivendo hoje tá bom esse chá ajuda muito mesmo a folha da goiabeira ela é boa porque aqui na folha contém ações anti-inflamatórias analgésicas antioxidantes vitamina C e complexo B além de mais nutrientes que ainda tem para oferecer para o nosso corpo e mente Josias o chá da folha ele consegue controlar os níveis de açúcar no sangue tá bom está com excesso de açúcar no sangue diabetes tá lá no alto tipo 1 tipo 2 não consegue descer aí a tua diabetes te apresento uma folha incrível meu cara amiga amiga um chá que vai fazer essa tua diabetes diminuir de uma forma tão linda que eu tenho certeza que você vai deixar um pouco os remédios de lado e vai pular para os produtos naturais para ter um sucesso bacana com relação ao problema aí da tua saúde perfeito então diabetes comprovadamente ela vai conseguir diminuir faz bem para o coração pelo fato dela ser rica em antioxidantes potássio vitaminas e fibras então tudo isso vai contribuir para a saúde do seu coração tá bom reduzindo aí vários problemas de saúde ataque cardíaco e outros problemas de saúde que pode trazer aí para o seu coração perfeito o extrato das folhas tem sido associados a diminuição da pressão arterial ou seja ela diminui o LDL e aumenta o HDL diminuindo os riscos de doenças cardíacas e derrame tá bom uma folha linda perfeita para gente fazer uso estar trazendo muito benefício para o nosso corpo pode ajudar a aliviar as cólicas menstruais tá bom um chazinho desse daqui minha querida amiga tá com problema de cólica menstrual toma que eu tenho certeza que você vai conseguir aliviar aí o teu problema de menstruação então a folha ainda melhor que tudo ela faz muito bem para o seu intestino está com diarreia problema estomacal está com problema de dor no estômago a folícia ela já consegue diminuir a dor devolvendo aí a tua autoestima devolvendo a tua alegria e aos poucos tá previne o câncer e emagrece de forma espetacular uma planta linda que vai fazer você emagrecer de uma forma espetacular sem você precisar comprar shake toda hora uma planta em si um chá que ajuda muito bem obrigado Josias como é que a gente vai utilizar essa folha como é que é a gente vai fazer um chá tá lembrando 500 ml de água duas colheres de sopa de folhas frescas ou folha seca tá então você vai pegar e 500 ml de água bota para ferver pega a totalidade aí duas colheres de sopa coloca lá dentro apaga o fogo aí você abafa deixa lá agindo em torno de 10 a 15 minutos aí você toma duas a três vezes por dia tá bom contra indicação mulheres grávidas pessoas que têm intestino preso e não ingerir esse chá em excesso tá bom porque se você ingerir em excesso pode causar aí uma hipoglicemia ou seja vai diminuir muito o açúcar no seu sangue trazendo prejuízo para o teu corpo tá Josias loucos das plantas tá aqui para te ajudar com relação uma planta medicinal tão linda que já já vou fazer uso aqui do meu chá que é um chá que que realmente estou passando a consumir eu estou achando muito bom aí para minha saúde Josias loucos das plantas até a próxima compartilhe esse vídeo aí para ajudar o nosso canal e ajudar a outras pessoas também tá bom deixa o teu like e se inscreva aí para todos os dias você aprender uma dica incrível até até a próxima e um grande abraço